O que é o capitalismo e o socialismo? O capitalismo é um sistema econômico que está baseado na propriedade privada dos meios de produção e seu principal objetivo é o crescimento do lucro e acúmulo de riquezas, ou seja, suas operações possuem fins lucrativos bem definidos. Há duas classes principais envolvidas nesse sistema econômico, a burguesia ou capitalistas, que são os empresários e empregadores, e os proletários, que são os trabalhadores. Os capitalistas são os proprietários dos meios de produção. Eles empregam os trabalhadores e a eles pagam os salários, de maneira a obter lucro após o fim do processo produtivo. Os proletários, por sua vez, oferecem sua mão de obra e tempo para realizar uma determinada tarefa em troca de uma remuneração estabelecida pelo empregador. O socialismo é um sistema econômico e político baseado na igualdade. Ele surgiu no final do século XVIII em oposição ao capitalismo. O socialismo propõe uma sociedade sem classes sociais, onde todas as propriedades e bens pertencem a todos ou ao Estado. Sendo assim, visa uma distribuição de renda, riquezas e propriedades de forma igualitária entre a população. O sistema capitalista tornou-se predominante em quase todas as nações do mundo. Porém, algumas nações capitalistas se encontram em estágios mais avançados e outras em estágios iniciais desse sistema. No entanto, apenas alguns países são considerados socialistas, e atualmente são eles a China, Cuba, Coreia do Norte, Laos e o Vietnã. Podemos dizer que o capitalismo é o oposto do socialismo, pois esse defende a propriedade social ou do Estado dos meios de produção, e não a propriedade privada. Principais diferenças entre o capitalismo e o socialismo No capitalismo, a comercialização dos bens produzidos é realizada em um mercado livre, com nenhuma ou pouca interferência do Estado. No socialismo, não há liberdade econômica e há a presença de muita intervenção e monopólio do Estado. No capitalismo, as empresas vendem seus próprios produtos conforme as leis de oferta e demanda, ou seja, de acordo com o volume da procura pelos consumidores e concorrência com outras empresas do mesmo segmento. No socialismo, as empresas são controladas e pertencem ao Estado. No capitalismo, a existência de desigualdades sociais, onde os proprietários de empresas tendem a ter uma concentração de renda muito superior que a dos trabalhadores, um sistema meritocrático. Apesar da desigualdade social, a população de países capitalistas geralmente não se encontra na pobreza. No socialismo, há baixa desigualdade social. No entanto, a maior parte da população se encontra na pobreza e sobrevivendo apenas com os itens básicos fornecidos pelo Estado. O Estado, no sistema capitalista, possui a função de garantia da propriedade privada. Dessa forma, os capitalistas podem usar os seus meios de produção para a obtenção de lucros. Os meios de produção podem ser fábricas, fazendas, máquinas e muito mais. Pelo fato do sistema capitalista buscar o crescimento do lucro e o acúmulo de riquezas, é uma prática comum a redução de custos de produção e elevação dos preços do produto em sua comercialização. No socialismo, o lucro visa atender às necessidades básicas da população e do Estado. Além disso, o Estado planifica a economia. Ou seja, ele define o que será produzido e quando será produzido. O grande estímulo social no sistema socialista é a garantia de sobrevivência da população com o mínimo para sobreviver, sem que nada falte. Ficou alguma dúvida sobre o que é o capitalismo e o socialismo? Faça sua pergunta aqui nos comentários. Um grande abraço e te esperamos no próximo vídeo.